Ele está presente, mas eu quero dizer que Ele está, porque a Palavra de Deus não mente e a Palavra do Senhor diz que o Senhor dos Exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A Palavra de Deus diz que Ele nunca está mais nos abandona, então que a gente possa depostar a nossa confiança nesse Deus, que não nos abandona, que nos guarda, que nos livra do mal e que sempre está conosco. Confiar que a Palavra dEle é fiel e que Ele é conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Tchau, gente. 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 Senhor meu Pai, neste momento Senhor, reunindo graças a Ti, meu Pai por tudo, Senhor meu Pai que estamos aqui meu Pai, continua falando, meu Pai continua trabalhando Pai, eu te agradeço meu Pai, aleluia por tudo, Senhor que Tu sempre fez em cada um de nós, Senhor aleluia para que esta samba, levando a Palavra, oh meu Fírito poderoso continua falando continua trabalhando meu Pai, mas te louvamos meu Pai, por este momento de alegria de paz e nome do teu santo nome, Pai nós te agradecemos continua acampando teu anjo aqui nesta casa em nome de Jardim para todos feitos amém amém amém